Mais remakes de Resident Evil em desenvolvimento, a Capcom confirmou que vai sim ter mais remake de Resident Evil. Alguém tinha alguma dúvida disso? Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Database. Eu sou a Monique Alves e hoje eu vim falar sobre a declaração recente do produtor e do diretor de Resident Evil 4 Remake em que eles confirmaram que sim, a Capcom pretende continuar lançando remakes de Resident Evil. Não que a gente esteja chocado, porque a gente já imaginava isso, porque né gente, pelo amor de Deus, o final do Resident Evil 4 Remake e do Separate Ways, que é a sua DLC, deixaram isso bem claro. Então assim, ninguém tinha dúvida sobre isso, não é verdade? Inclusive, quem é que regrava mais as suas obras? A Capcom ou a Taylor Swift? Sim gente, eu tô obcecada, eu tô na minha fase Swift, entendeu? Enfim, me desculpem. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, eu vou pedir pra que você já se inscreva aqui no canal, se você ainda não for inscrito, já deixa o like nesse vídeo, porque me ajuda muito gente, porque assim o YouTube vai recomendar esse vídeo pra mais pessoas e assim o canal cresce e compartilha com aquele seu amigo que tá na dúvida, será que vai ter mais remake? Porque eu quero jogar mais remakes de Resident Evil, então já pega o link e manda pra ele. E galera, eu tô muito feliz, porque a gente tá lançando uma nova estampa na nossa coleção de brusinhas em parceria com a loja e a estampa Legends Never Die, tá disponível em vários tamanhos e nos modelos manga curta, manga longa e regata também. Então já aproveita pra garantir a sua. Natal tá chegando, né gente? Então vai lá em residentevodatabase.com.br camisetas, já aproveita, garante a sua, garante a do coleguinha que você quer presentear, entendeu? Já aproveita, já compra as outras também da coleção ali que você não tem, inclusive vai sair estampa do catálogo. Então aproveita, já faz ali a sua coleção, já compra ali as que te faltam na sua coleção, porque depois vai sair do catálogo e depois um dia que eu não avisei. Bom galera, a declaração do produtor e do diretor de Resident Evil 4 Remake, que são respectivamente Yoshiaki Hirabayashi e Yasuhiro Ampo, foi durante o evento PlayStation Partner Awards, agora de 2023, que aconteceu no dia 1º de dezembro lá em Tóquio. E nesse evento, eles participaram de um perguntas e respostas, que em inglês eles chamam de Q&A, né, Questions and Answers, feito pela mídia. E aí, as informações vieram da IGN Japão. E aí perguntaram pra eles, né, se eles têm a intenção, se acabam ter a intenção de continuar fazendo remakes de Resident Evil no futuro. E o Yasuhiro Ampo disse o seguinte, abre aspas aqui pra ele. E eu não sei se vocês notaram nessa declaração, um detalhe bem importante. Eles falaram que lançaram três remakes, Resident Evil 2, Resident Evil 3 e Resident Evil 4. Claro que eles estão falando dos remakes da R-Engine, certo? Eles não mencionaram o remake do Resident Evil 1, que foi lançado em 2002, ainda sob a direção do Shinji Mikami. O que me faz pensar, será que eles pretendem fazer mesmo um remake do remake, e aí seria, no caso, na R-Engine? Ou melhor, na Rex-Engine? Porque há pouco tempo a Capcom revelou que ela está fazendo uma atualização da R-Engine, que é o seu atual motor gráfico, que ela já está usando pra todos os jogos de todas as suas franquias, as que não estão abandonadas, no caso. E agora, a R-Engine vai passar a se chamar Rex-Engine, que significa RE Next Engine. Esse X de Rex é de Next. Então, é como se fosse a nova, a próxima R-Engine. E lembrando, né, gente, que R-E-Engine não significa Resident Evil Engine, como a gente achava lá na época do Resident Evil 7, que foi quando eles anunciaram também a R-E-Engine, né? A R-E-Engine, que foi o primeiro jogo que foi desenvolvido na R-E-Engine, ou R-E-Engine, né? E ela é uma Engine que está sempre em constante atualização, né? Tanto que, se você pegar o Resident Evil 7, você pegar o Resident Evil 4 Remake, que você vê que tem uma evolução enorme, né? Então, agora, eles estão lançando a próxima R-E-Engine, que, agora sim, vou falar, depois de toda essa prolixidade na minha fala, que a R-E-Engine significa Reach for the Moon, né? Tanto que o símbolo dela é uma lua. Então, é o famoso céu é o limite, a lua é o limite. E agora, na R-E-Engine, é tipo assim, é o infinito e além, né? Seria mais ou menos isso. E, claro que eu estou botando aqui uma licença poética, mas, enfim, vocês entenderam. Será que um remake do remake viria em uma R-E-Engine no futuro? Num futuro não muito distante? E aí, só pra concluir, o Ampu-San continuou falando, né? E ele disse o seguinte. Ao criar um novo jogo, fazemos o nosso melhor na difícil situação de não saber como será recebido. Porém, com um remake, partimos da obra original e do fato de que há pessoas que a jogaram. Então, acho que é uma vantagem, de certa forma. Estou muito grato por ouvir as vozes dos jogadores e, assim, posso desenvolver os próximos jogos a partir da perspectiva deles, pensando. E se eu fizer dessa forma? Então, acho que estamos recebendo um bom retorno. Bom, comenta aí embaixo a sua opinião a respeito dessas declarações do Ampu-San. E me conta aqui embaixo também, nos comentários, qual que você acha que vai ser o próximo remake de Resident Evil. Se é que vai ser um Resident Evil 5, um Code Verônica, um remake do remake, sei lá. Então, comenta tudo aqui embaixo que eu quero saber. E não esquece que se você gosta do trabalho que eu faço aqui no Database, considere se tornar membro aqui do nosso canal, clicando no botãozinho Seja Membro aqui embaixo. Se não tiver aparecendo um botãozinho pra você, tem o link também na descrição. A partir de R$2,99 por mês, você ajuda a manter o trabalho do Resident Evil Database vivo. Porque, lembrando, são vocês que fazem o babado acontecer aqui no Resident Evil Database. Vocês são os patrocinadores do Resident Evil Database. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo e tchau. 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 Tchau.